Música A gente está começando o Antenado na Geral e eu quero já desejar para você um Feliz Natal. O Natal está aí, é um tempo... Olha, a gente vai falar até um pouco sobre isso. Qual é a visão cultural sobre o Natal, qual é a visão religiosa. Muitas pessoas são neutras, muitas pessoas gostam, eu particularmente adoro o Natal, a época. Boto a árvore de Natal mesmo, Papai Noel dou presente, lembro de Jesus. Eu não sei o dia, então já que é para escolher um, que tal esse dia? A gente faz uma ceia, une toda a família ali, boto o negocinho do Papai Noel e ainda grito Ho, ho, ho para minha filha agora que nasceu. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso. É um momento cultural interessante, a igreja tem que se aproveitar disso. É o único momento que shoppings, qualquer repartição pública se abre para a coral vir e cantar sobre o nascimento de Jesus, a anunciação, ele vai falando sobre isso. Não, somos contra. Quais são os pontos que a gente tem que abordar? Mas será que temos que aproveitar isso como um momento cultural interessante, que propaga valores como fraternidade, como união, como a paz, que são coisas pregadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Será que devemos ter proveito, mesmo sendo neutros ou contra, para falar um pouco sobre isso, receba ele que é pastor da Igreja Evangelica Ministério Internacional do Avivamento. Estou falando do Everson Rodrigues, meu amigo, bem-vindo ao Trenó na Geral. Feliz Natal para todos, prazer estar aqui falando sobre esse tema. Feliz Natal sem presente não tem validade, né? É, mas você queira o Papai Noel, né? A festa em obras é pior. E os meus duendes? Comemora o Natal? Do jeito que o Brasil está, rapaz, o Trenó está aposentado, porque a gasolina está muito alta. Não tem neve, tinha que ser a gasolina, né? É verdade. E o Papai Noel está de sacola vazia, porque a crise está apertando. Tu comemora o Natal nessa? Eu comemoro. Arruma, enfeita? A gente usa, né, o enfeitezinho, árvore, né? O Papai Noel a gente deixa você chegar lá pra levar o presente. Deixa comigo então, que dá um dia com o ar branco de lá pra gente. Mas a gente incentiva, assim, na nossa igreja, por exemplo, a gente incentiva que seja uma data pra se comemorar em família, né? Lembrar o nascimento, é claro, de Jesus Cristo. E também sem essa data de comunhão. Tanto que nós não fazemos uma programação de Natal na virada, igual algumas igrejas fazem, outras não fazem nada. Vai pra casa em família. É, vai pra casa e faz em família. A gente comemora na igreja falando sobre o nascimento. E o momento que a gente usa pra fazer com a igreja mesmo é o momento da virada do ano, que a gente faz juntamente com a igreja. Eu também recebo ele, que é pastor da Igreja Evangelica Pentecostal, Ministério Vidas para Cristo. Pastor Marcos Santos, bem-vindo, pastor. Muito obrigado, André, mais uma vez. A gente ia falar é ro-ro-ro, Antônio Neto. O papai não, aqui é o pastor André. A gente tá esperando chegar aqui. O senhor é neutro? Contra, não gosta muito? Eu sou neutro pra o que tranja cerca da festividade. Eu acho que eu tenho que aproveitar a oportunidade pra ser com a família. Mas sou contra, em alguns aspectos, até em função do histórico disso tudo. Então, eu acho que a igreja precisa relatar o que tem, o que é, e apresentar, entendeu? Essa data não é o nascimento de Jesus, mas já que foi dada essa data, vamos aproveitar pra que haja um consenso, inclusive com a família. A única coisa do Natal que eu acho muito interessante é essa ceia que você senta com a tua família. Às vezes, passa o ano inteiro, você nunca teve a oportunidade. Aproveita essa oportunidade e faça dessa festividade, uma festividade onde o nome do Senhor vai ser adorado, exaltado, e a tua família reunida abençoe a tua família nesse momento. Se comemora o meu aniversário, eu vou comemorar o meu salvador, também recebo ele, que é teólico, conferencista e pastor Felipe Heinrich. Meu amigo, bem-vindo, antenados. Feliz Natal. Aliás, a gente dá feliz tudo, né? Só não dá feliz dia de finados, mas tudo bem. Feliz Páscoa. Comemora, Felipe. Comemora o Natal com gosto. Sou aquela pessoa que acende luzinha, coloca pisca-pisca, árvore. A única coisa que eu deixo de fora é o velhinho, entendeu? É o velhinho lá, eu deixo ele de fora, entendeu? Eu prefiro montar o presépio lá. Imagem de escultura? Não, querido, é só um presépio mesmo. O que for, meu irmão, alguém vai bater aqui, né? Não interessa. Felipe, obrigado pela tua presença, senhoras e senhores. E pra mim, só o panetone, eu só comeria ele o ano inteiro. Eu acho muito pouco ser só no Natal. E aqueles de propaganda, então, que é muito mais bonito do que a gente compra na loja mesmo, né? Nossa, dá uma vontade. Mas pra também falar sobre o Natal, o significado religioso, cultural, que proveito temos que tomar disso. Recebo aqui o Bacharão em Teologia. E é pastor da Primeira Igreja Convigacional de Itaguaí, pastor Brás Cláudio. Bem-vindo. Graças e paz a todos. Feliz Natal também. É também um prazer estar aqui mais uma vez com amigos tão abençoados. E eu comemoro, tá? Comemoro o Natal, a igreja comemora. Minha esposa gosta demais, minha filha. Eu acho que é uma oportunidade muito boa, realmente. Sabe, de você poder reunir família, de você estar junto, de poder pregar o Evangelho. Tantas portas se abrem, né? Na nossa cidade, algumas vezes, a prefeitura já chamou a nossa igreja pra fazer a encenação de Natal. Olha que legal. Sabe, é rara, às vezes, né, que a prefeitura abre as portas dessa forma. Nós fizemos, foi uma bênção. Sabe, muita gente foi assistir. E eu acho uma oportunidade. Eu digo até que o apóstolo Paulo, ele chegou a se aproveitar de um ídolo, tá? Chamado o Deus desconhecido. E ele, ao invés de criticar, ele disse assim, olha, esse ídolo aqui chamado Deus desconhecido, ele se fez conhecido. Ele se chama Jesus de Nazaré. Às vezes, tá? A gente aproveitar as oportunidades, a gente ganha muito mais, a gente contagia muito mais as pessoas do que ficar criticando. Uma prévia do meu ponto de vista. Claro, professor. A gente já começou o debate, você pode participar conosco, os contatos estão aparecendo na sua tela. Inicialmente, eu dividi um pouco sobre a questão do viés religioso e do viés um pouco cultural. Deixa eu até botar mesmo o religioso de fora, que é uma das coisas que muitas pessoas que, não sei se o pastor Marcos também defende essa ideia, não gostam porque, na comemoração, vamos dizer, cultural, se coloca, de fato, muito Jesus de lado, é mais festa, é presente. Embora, não sei se eu estou errado também, mas eu acho que é muita inocência da gente entender que mesmo as pessoas que não botam um presépio no nascimento de Jesus não saibam que o Natal é uma data que faz uma referência religiosa ao nascimento de Jesus. Todo mundo, talvez não sei criança, mas um adulto hoje no Brasil sabe que, olha, por mais que a gente não comemore assim, o Natal faz referência ao nascimento de Jesus Cristo. Então, por si só, só para uma pessoa ter um segundo de pensamento, para mim já vale a pena. Mas, independente disso, existe proveito na comemoração cultural do Natal? Que as pessoas falam de união, de fraternidade, de paz. Por mais que não se mencione Jesus, só nisso já há proveito? André, acredito que sim, porque, como a gente falou, até na apresentação aqui do bloco, é um momento de comunhão entre famílias. E por mais que, às vezes, a referência não seja dada muito ao nascimento de Jesus Cristo, você está ali referenciando pessoas, de alguma forma abençoando, presenteando. E quando se traz essa referência do nascimento, muito melhor. Eu me sentiria muito isolado se, num momento desse de festa nacional, a gente não usasse esse momento cultural importantíssimo para demonstrar que nós fazemos parte de uma nação que está comemorando algo que, de alguma forma subjetiva, está trazendo essa referência. E é o momento da gente trazer essa referência também como igreja, como pessoas que... É o único momento em que a família é beneficiada. Aqui no Brasil, nós não temos o Thanksgiving, que é o dia de ação de graças, que é muito forte nos Estados Unidos, que talvez seja o feriado mais forte lá. Nós temos o dia dos pais, onde o pai é beneficiado. Nós temos o dia das mães, onde a mãe é beneficiada. Nós temos o dia das crianças, onde as crianças são beneficiadas. Na data do Natal, não. Nós temos um dia em homenagem à família. Você vê filhos viajando para cear junto com os pais. Você vê, muitas vezes, famílias que vivem sempre em guerra, abrindo um momento de trégua, mesmo uma trégua forçada, para estar ali, se ando junto e até orar juntos, ou rezar juntos. Simplesmente para viver esse momento de confraternização. Culturalmente falando, talvez seja um dos melhores momentos que a sociedade pode apresentar. É interessante que o judeu tem o ano sabático, e também depois de sete anos sabático, tem o ano do jubileu. É um momento que se fala de perdão, o ano do perdão. E o Natal também traz essa conotação de perdoar. Eu percebo pessoas que, quando vai dando o final do ano, ele faz um balanço, aí ele lembra aquele cunhado que ele discutiu, aquele problema que houve ali com a sogra ou com quem for. Chega no Natal, até as pessoas que não são cristãs ou evangélicas, parece que chega esse momento, ela para, faz uma reflexão. Eu já vi, alguns até, infelizmente não é o ideal, até embriagado, chora e abraça alguém, pede perdão. Pede perdão a todo mundo. E é interessante que, sabe, a gente pode ser crítico. Eu acho que Deus, ele olha o gráfico da nossa vida, ele vê... Eu já vi uma historinha que diz que o diabo viu um bêbado assoviando, né? E caía, e vomitava, e assoviava. Aí o diabo falou, o que você acha disso, Deus? Aí Deus disse assim, ele assovia muito bem. Deus olhou alguma coisa de bom. Eu acho que, se a gente aprender a olhar nas coisas o que há de bom, e não ficar pegando aquela, sabe, aquele pontinho que eu não concordo, não concordo, eu acho que a gente perde mais do que ganha. Eu tenho um amigo judeu, né, ele é convertido ao evangelho. Ele não faz a festividade de Natal, e ele sabe que a gente comemora. Então, um certo momento, eu estava participando de um evento na igreja dele, que é a data que eles comemoram lá, a referência dele. Ele falou, não, essa data aqui para a gente é a data mais importante. Eu participei, falei que a gente faz o Natal. Ele falou, não, não tenho nada contra. Eu particularmente, eu não faço, mas eu também não sou de ficar criticando e tentando impor uma doutrina para outras pessoas. É a minha cultura. Ele é judeu de verdade. Então, assim, como na Bíblia, a gente tem uma diversidade de festas, né, que elas foram estabelecidas como festas religiosas, mas posteriormente se tornaram culturais também. Aí você vê que hoje, no meio cristão, se transferem muitas festas que hoje na Bíblia são só culturais, porque se a gente for olhar para Jesus, o ciclo se fecha nele, apontava para ele e tal, algumas festas, eu particularmente acho que hoje não teriam necessidade de serem celebradas. festas também se tornam culturais. Então, se a gente for entrar nessa questão, né, nesse embate, ah, é cultural, eu não vou comemorar, porque tem o fim religioso. Poxa, a gente vai entrar em várias questões, né, teológicas, inclusive de festas que às vezes fazem nas igrejas, festas dos tabernáculos, das cabanas, festa de não sei o que, festa de não sei o que lá, que se tornaram apenas culturais também, e eu não sou contra quem comemora, né, mas se a pessoa tem uma base de fé e até mesmo cultural para comemorar aquilo, qual é o problema, né. Então, assim, hoje eu vejo o Natal dessa forma. Ele tem um aspecto cultural para a nossa sociedade, para a gente ter a referência ao nascimento de Jesus, mas é esse momento importantíssimo onde essa unidade, não acredito no espírito natalino, né, que permeia essa data, mas eu acredito que há um sentimento... Tem uma atmosfera diferente. Porque há um sentimento geral, né, da humanidade, e entender que é um momento de reconciliação, comunhão, como foi falado aqui. Vamos para o rápido break? Daqui a pouco a gente vai ouvir o pastor Marcos. Ele fala, André, não sei, eu não gosto muito desse negócio, não. Eu vi que ele estava aqui fazendo as anotações aqui no tablet. Vamos para o rápido break? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a questão cultural e depois vamos também fazer algumas abordagens sobre o significado religioso da festa do Natal. Não sai daí, a gente volta já já. E aí Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti